Com licença, doutora, pelo que eu vi aqui, eu realizei tudo o que você solicitou hoje. Precisa de mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Só vou mandar mais algumas mensagens para os pacientes. Se você quiser ir para casa, a gente pode ir. Tudo bem, obrigado, viu? Boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite.